Olá! Vou sair do outro lado da telinha, mais um vídeo pra você! Aqui tem três ovos inteiros, agora eu vou tirar a telinha. Ó, isso daqui que dá aquele cheirinho característico do ovo. Se você bater bem, mas por muito tempo, no liquidificador, não precisa tirar a pelinha. Ou se bater na batedeira da tapoeira, também não precisa, porque o odor sai. Ou se você tiver baunilha, também você pode colocar o raspas de limão, que tira o cheirinho. Agora aqui eu vou colocar nove colheres de sopa de açúcar. Uma, duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Agora eu vou bater o bolo aqui. Tô com uma mão só, gente. Eu vou dar uma parada aqui pra poder misturar bem tudo aqui, tá bom? Agora nessa mistura eu vou colocar a farinha de trigo, aos poucos. E vou batendo. Gente, eu já tenho essa receita no canal. Só que aqui eu tô batendo na mão. Lá no outro vídeo eu fiz na batedeira da tapoeira. Então eu não sei como isso aqui vai ficar. Agora aqui também eu vou colocar o chocolate em pó. São nove colheres de sopa. Que equivale, ó, a 200 gramas. Deixa eu focar primeiro, ó. 200 gramas. Desse aqui que eu tô usando. Não vou usar, não vou mostrar a marca porque não pode, né? Mas vocês podem estar usando aquele do padre também. Ou pode estar usando o desse que eu tô usando, de outra marca, mas em conta. Mas nove colheres de sopa dá 200 gramas certinho. Vou colocar, ó, meio, tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Meio copo de requeijão de café bem forte. Não adocicado, tá? O café não pode estar adocicado. O café não pode estar adoçado. Vou colocar o restante da farinha de trigo. E agora o restante do chocolate. Nossa, fica assim, gente. Pesada mesmo, tá? Ó. Parece uma mousse. Tá vendo? Fica assim, desse jeito mesmo. Agora vou colocar numa forma untada e enfarinhada. E levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. De 30 a 40 minutos. Antes eu vou colocar o fermento, que já tava esquecendo. Fermento, uma colher de sopa. E agora é só misturar. Agora é só levar ao forno. Gente, ali eu já tenho o bolo da laranja, né? Que eu já tinha colocado. Deixa eu pôr mais pra cá. Pra poder caber o outro que eu acabei de fazer. Aproveitar, né, gente? Tem que aproveitar a fornada pra economizar o gás. Eu vou agora ver, dá uma olhadinha no bolo de laranja. Olha aqui como tá bonito. O olho ainda tá assando. Ó, o bolo de laranja tá pronto. E olha, é só esse daqui mesmo de caldo de laranja. Que é pra fazer a caldinha, tá? O caldo de uma laranja. Dá dois dedos. Aí eu vou colocar aqui. Uma leiteira. E três colheres de sopa de açúcar. Aí você coloca lá no fogo pra dar uma fervorinha. Só pra poder desmanchar o açúcar, tá? Não precisa fazer aquela calda, não, tá? É só pra desmanchar o açúcar mesmo. Não vai fazer um xarope, não. Aí você joga por cima do bolo. Pode tá quente, morninho mesmo o bolo, tá bom? Você pode jogar a calda por cima. O chocolate também já tá pronto. Dá umas espetadinhas ali que é pra ver se ele tava cozidinho. Vou esperar ele esfriar um pouquinho, desenformar e vou colocar a calda por cima. Ó o bolo aqui, ó, do chocolate. Tô esperando ele dar uma esfriadinha pra eu poder colocar a cobertura. Aqui eu vou fazer uns furos, uns furinhos nele. Pra depois colocar a calda. Tá assim, tá? É uma calda, ó. Espeça. Aqui tá escuro. Ó. Vendo? Fica assim, tá? Agora vou jogar sobre o bolo. Ó, os formigas já atacaram. Mas eu vou mostrar pra vocês o que ficou por dentro. Ó. Olha que bonito. E olha, bonito também que fica. O de laranja. Vou cortar um pedaço de cada um deles. A casquinha, a cobertura, fica uma casquinha craquelada. Cortar já desse também. Ó, que maciez. Tomou muita, tomou muita. Ó o quadro, ó o quadro, ó o quadro. Eu vou servir. Aí eu aqui de novo, pra dar mais uma explicadinha. Porque esse vídeo ficou uma bagunça só, né? Era pra ser um vlog. Aí era pra ser um vídeo mais assim, editado. Só que acabei nem editando nada. Fiz bem poucas mudanças no vídeo. Porque era pra ser um vlog de domingo, mas eu acabei deixando de lado o vlog. Mas acabou ficando, acho que, um vlog. É bom. Acho que dá pra entender, né? Bom, é que eu tô aqui de novo, que é pra poder explicar pra vocês. Que eu fiz duas receitas. Aliás, fiz três receitas num dia só, que foi no domingo. Só que eu tô dividindo ela em três etapas. Primeiro, tem um vídeo aqui anterior no canal, que eu fiz do bolo de laranja. Já tá posto aí, depois que você faz uma visita, quem não assistiu, corre lá pra poder assistir, tá? E agora, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês, eu degustando esse bolo de laranja que eu fiz no vídeo anterior. E também já vou, de quebra, degustar também o bolo de chocolate que eu fiz agora, nesse vídeo aí que vocês estão acompanhando. Tá jóia? Vocês vão ver aí que eu tô numa cozinha diferente, não tô aqui na minha casa. Tem uma panelona lá de macarrão. Aqui também eu fiz macarrão de forno. Aí, isso eu vou deixar pra semana que vem, tá legal? Então, talvez, eu libere na terça-feira que vem ou na quinta. Mas vai acompanhando aí pra vocês não perderem nada, tá jóia? Então, vamos continuar com o vídeo? Fica até o final, tá bom? Olha, fica até com furinhos. Tão fofinho que fica o bolo. E não fica seco não, ele fica bem úmido. Ó, que maciozinho que fica. Ó, olha isso. Ó. Eu gosto de fazer com essa casquinha craquelada, porque ela lembra muito a minha infância. E é muito boa. Não tem bicho condensado em casa? Faça essa craquelada, que é muito bom. Ainda mais com chocolate mesmo, fica mais gostoso ainda. Agora, eu vou experimentar o de laranja. Ó. Hum. Muito saboroso. Então, esse foi o meu vlog de domingo. Espero que vocês tenham gostado, de ficar um pouquinho comigo, me acompanhando. Não esquece do joinha. Compartilhe em todas as suas redes sociais, com todos os seus amigos. Você que não é inscrito, mas gosta aqui do conteúdo do canal, se inscreva. Ative o sininho pra receber notificações. Você que já é inscrito há muito tempo, obrigada. Por estar aqui assistindo, mais uma vez, um vídeo daqui do canal. E até o próximo vídeo. Tchau.